O São Paulo treina sem telê, mas está certo da vitória amanhã. O Flamengo, que já chegou na capital paulista, também fala em classificação na Libertadores. Para isso, conta com a torcida corintiana, uma fiel aliada. Na semana passada, quando o São Paulo foi ao Maracanã, a equipe dispensou a tradicional concentração na cidade do Rio. Os jogadores chegaram duas horas e meia antes do jogo e foram direto para o estádio. Os flamenguistas não. Eles chegaram ontem à noite aqui em São Paulo, quase 48 horas antes da partida de amanhã no Morumbi. Problema de adaptação? Os flamenguistas têm lá seus motivos. O Flamengo está se preparando para chegar, chegar com tudo, chegar com força, chegar para ganhar. Enquanto a decisão não chega, os flamenguistas vão treinar no Palmeiras. Mas contam mesmo é com a força da torcida corintiana. Teremos 10 ou 15 mil pessoas corintianas sóciando pelo Flamengo, mais ou menos 15 mil. E no Rio de Janeiro, nós vamos colocar umas 30 mil flamenguistas no Morumbi para ajudar o Flamengo. O São Paulo dominou no Maracanã. Teve a oportunidade de matar e não matou. Agora o problema é dele. Nós estamos começando o jogo de 0 a 0 de novo. Nos deram a oportunidade e quem sabe a gente não tinha mais. Mas o clima de matar ou morrer estava mais nas palavras do que nos atos. O São Paulo viveu uma véspera de decisão tranquila. Ainda mais sem a presença de Celê Santana, que está em Brasília sendo homenageado. A descontração do treino permitiu que o goleiro Zete virasse atacante. Os gols perdidos no Maracanã já foram esquecidos.